O indivíduo entender com facilidade isso que a gente está colocando aqui nesses áudios, ele já tem que estar com uma caminhada aí relativa, ou ter vivenciado um desastroso choque psíquico, senão ele não consegue entender isso daí que a gente fala. Teve um período aí que eu mantive os comentários dos áudios em aberto, até fechei por tanta colocação confusa, agressiva, que vinham nos comentários, que não levava absolutamente nada. Então, para poder estar vendo isso com facilidade, o cara tem já que ter se desiludido aí com um monte de coisa que a sociedade vai passando aí. Essas coisas que eles vão criando, que dizem que vai brindar você com verdadeira felicidade, liberdade, bem-estar, e o cara tem que ter corrido e investido nisso para chegar lá e falar, pô, consegui, e aí? O que eu faço com isso agora? O que o mal-estar não passou? Se não, continua correndo, porque a sociedade está toda hora inventando um queijo novo. Tem um queijinho novo para botar na ponta da vara para você sair correndo atrás. Vai mudando os queijos. Todo dia tem queijo novo na ponta da vara lá. Se não perceber isso, não entende isso que está sendo falado. Pode fazer uma ideia intelectual ali, mas a coisa não bate fundo. Eu insisto nesse ponto de vista aí, porque é o que a gente viu durante vários e vários anos essa caminhada. E olha que isso não é um, dois, três anos não. A gente está nisso aí há 30 anos. Se o indivíduo não tem um profundo choque psíquico, uma profunda e dolorosa experiência do absurdo, ele não consegue observar os absurdos óbvios que estão dentro dessa estrutura compartilhada, condicionada, social. Ele não consegue ver isso. Primeiro que assim ele começa a viver a crise, para ele conseguir romper a influência do parental e da rede de contatos dele, que puxa o indivíduo para aquilo que eles estão condicionados a acreditar que é o estado normal de ser, que é esse estado ajustado a essa sociedade insana, condicionada, extremamente corrupta e imatura, é muito difícil. Ele conseguir começar a questionar o das crenças organizadas, das tradições, dos postulados, é um impacto muito forte. É muito forte a barreira que vem do meio que o indivíduo está. Então só se ele perceber que a sanidade mental e física dele corre muito perigo, ele não vai olhar isso com propriedade. Se não olhar isso com propriedade, com a seriedade necessária, não vai entender isso. Porque esse intelecto, ele funciona só na superficialidade, devido tanto condicionamento que tem. Então primeiro vai ter que quebrar os condicionamentos mais óbvios. Aí para entrar nisso, que são níveis muito mais sutis do condicionamento dessa estrutura mental e emocional, pela qual a gente funcionou durante tanto tempo, tem que ter muita seriedade, muito desapego, está muito descolado dessa preocupação sistêmica com a própria imagem, com a respeitabilidade parental e social. E isso não é qualquer indivíduo que banca, não. E aqui o indivíduo vai viver um grande paradoxo. Porque o indivíduo, para vir para isso, ele tem que estar buscando a paz. O que ele precisa estar querendo é a paz. Só que essa busca de paz, primeiro vai trazer um caos fora do comum para ele. E se ele não entender esse caos que está surgindo, que é parte do sintoma de abstinência dos condicionamentos que ele tinha, você não conseguir entender isso, observar isso, viver isso, atravessar esse caos, ele nunca vai ter essa paz. Então não adianta achar que aqui, isso aqui é melzinho na chupeta. Não, a gente vem falando isso ao longo dos anos. Você, para chegar ali, na crise, você teve todo um processo de condicionamento, até o condicionamento chegar num ponto que produziu a crise. Então agora, para sair disso, voltar ao seu estado incondicionado de ser, vai fazer a jornada do herói, vai fazer a trilha menos percorrida, que é voltar desse estado condicionado e fazer o caminho ali, observando tudo que foi condicionado, todos os condicionamentos que você pegou, como natural, de forma limpa, porque a cada dia, uma forma de narcotização vai sendo apresentada. Quem é que banca isso? E também tem outro fator que nós identificamos ao longo desse processo, que também não basta só uma experiência do absurdo. Porque se o cara não tiver uma mínima experiência disso que eles chamam da graça, se ele não tiver uma experiência disso que eles chamam aí também de experiência religiosa, e que eu chamo do estado bem-aventurado, do estado incondicionado de ser, ele não banca esse processo, porque essas amostras grátis, né, do estado incondicionado de ser, eles mostram que esse estado é real, que existe algo além dessa sociedade, que existe algo além de toda essa gama de condicionamento que ele já experimentou e já viu que não funciona. Então eu vi muitos indivíduos que por não terem essa experiência, ele cai lá na síndrome do Cypher, ele abre mão desse processo e quer o ajustamento novamente, quer a respeitabilidade, quer a segurança financeira e a satisfação dos instintos degenerados, dos instintos naturais deles degenerados pela cultura. Então se o cara aguenta chegar aqui nesses níveis mais profundos do processo de descondicionamento, o que sobra pra ele é a poltrona, sozinho, sem nenhum mestre, e vai ouvir dentro dele mesmo. Seja bem-vindo ao Deserto do Real. Obrigado.